Olá, o R Mais está de volta e eu falo de mais um município que a partir de hoje vai restringir o acesso à cidade. Olha, em Guaxupé, no sul de Minas, a fiscalização estará nas três entradas principais do município. A ação é da Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal, e conta com fiscais sanitários, agentes de trânsito, brigadistas e vigias terceirizados com apoio dos demais órgãos de segurança pública. A importância dessa atitude é porque Guaxupé está na divisa entre Minas e São Paulo. E o prefeito Jarbas Correia Filho assinou um decreto ontem que intensifica essas barreiras sanitárias e restringe a entrada de visitantes vindos do estado vizinho. Veículos de saúde, segurança e de transporte de carga terão a entrada permitida normalmente. Lembrando, gente, que a recomendação é ficar em casa, se possível, tá bom? Então se cuida. A Rede Mais continua te deixando bem informado durante a nossa programação e também pelas nossas redes sociais, arroba redemaishd. Um abraço!